Bom, o INSS está de greve, não só aqui no município de Rolim de Moura, em todo o estado de Rondônia, no país na verdade. Isso tem trazido transtorno para quem precisa do atendimento, para quem precisa passar pela perícia. E aqui no município de Rolim de Moura, hoje a gente vai conversar com a Mara Freitas, que de acordo com ela e sua mãe, eles vieram de Curumbiara para passar pela perícia aqui, mas chegando aqui, de acordo com eles, a médica hoje não está atendendo. A gente vai conversar com a Mara, que vai explicar um pouco mais essa situação da mãe dela. Uma situação bem constrangedora, vocês vieram de longe para passar pela perícia e chegando aqui foram receber dessa forma. Sim, bom dia. Então, a gente quer registrar aí nessa situação, é uma humilhação isso, porque viemos na garupa de uma moto lá de Curumbiara, quase 300 quilômetros, o pessoal poderia ter ligado antes, avisado. A informação é que a médica trabalha um dia e falta cinco mesmo, então a gente vai passar no MP para registrar, para abrir uma investigação, para ver o que acontece, porque dependendo da situação, tem muita gente aí querendo trabalhar. Eles poderiam ter avisado a gente, minha mãe com câncer de pele, não pode disposição ao sol, fizeram a gente chegar com 10 minutos de antecedência. Se você falta os 10 minutos, chega um pouquinho depois, eles não atendem e não avisaram nem nada. E a situação é essa daí que a gente está vendo. Precisamos tomar um copo de água, não tinha o copo, não tinha água, deveríamos ter trazido também de lá. Diz que está há seis meses o bebedor daqui sem arrumar. Então é vergonhoso, o tanto de imposto que a gente paga por aí, ser tratado dessa forma. É humilhante, é humilhante. Se fosse pessoas saudáveis, mas não, são pacientes, pessoas doentes e a situação é essa daí. Vocês foram transferidos para cá, por quê? A Vilhena é próximo, na verdade, ou é eles que escolhem aonde a pessoa vai passar pela perícia? Pois é, eles que escolhem aqui, né, porque elas até queriam jogar a gente para a alta floresta agora, que é mais longe ainda. Daí de primeiro a gente aceitou, depois eu bati o pé, falei, não, não pode, é mais longe ainda, a estrada é mais ruim, né, como que eu vou sair com a minha mãe dessa forma? Daí eles foram lá, tiraram o papel e remarcaram para Cacoal somente em dezembro, né, em dezembro, somente em dezembro, a perícia novamente. Então, na verdade, um período longo, né, o que poderia ser feito agora, jogou para dezembro, final do ano? Isso, exatamente, a gente teve um gasto altíssimo de combustível, não avisaram antes, não conseguiu resolver nada e simplesmente assim, remarcado por um período, né, estamos no começo do ano, vai ser lá no final do ano e vai saber se vai ser atendido de novo, porque o pessoal que estava aqui com a gente hoje, em Giparaná, foi a mesma coisa, a médica já testada. Uma situação revoltante, né, porque ela precisa para poder continuar o tratamento. Sim, exatamente, preciso continuar o tratamento, né, que os gastos são muito. Tentei a delegacia, liguei lá, orientaram a gente ir na Polícia Civil, registrar o boletim, né, porque tudo é documentação. Eu liguei para o gabinete do prefeito, ele informou para a gente no MP, né, falou que realmente é humilhante essa situação e vamos estar registrando tudo, porque é isso que a população tem que fazer, tem que cobrar, tem que ser investigado, né, se é realmente uma situação de... e outra, por que não tem dois peritos aí, né, para atender? Um faltou, tem que ter o outro, né, ou então avisar os pacientes para não... A gente doente, assim, não está em condição de estar gastando dinheiro, né, com uma situação dessa. A gente doente, assim, não está em condição de estar gastando dinheiro.